E ae, DJ Banzin, é o brabo da putaria DJ MKG, solta putaria porra Putaria, 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 solta putaria porra Uvo, UFO, 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 UFO Ovo que vá, vá, cavucada em você Os cria da serra tá de bloco e pés Isso te deixa molhada Pronto aqui no morro pra ficar emocionado Joga bunda na quarenta, tu tá louco na chapada Joga, joga com cara de safada E aí DJ Banzin, é o brabo da putaria DJ DJ MKG, solta a putaria Porra putaria, putaria Putaria, putaria Putaria, 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 solta putaria Uvo, 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 Vvo, Cavucada em você Os criados a serra tá de Glock Pass, isso te deixa molhada Brota aqui no morro pra ficar emocionada Joga a bunda na quarenta, tu tá louco na chapada Joga, joga com cara de safada 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 Joga, joga com cara de safada